E aí galera, beleza, estou aqui no Breaking In, né, eu acho que é esse o nome, né No caso, veio o capítulo 2, eu já joguei esse jogo na minha outra conta lá Que agora eu não jogo mais nela, mas eu lembro como o jogo, mais ou menos, é um jogo de história E veio o capítulo 2, depois de bilhões de anos, e bem, a gente foi escolher um papel aqui No caso, eu vou ser o adulto, estou nem aí, é um protetor médico, eu vou ser o protetor Meu Deus, caraca, nossa, nossa mano, peraí, 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 peraí Nossa, olha o brilho que está esse jogo, mano, olha isso, beleza, não lembro disso não, mas tudo bem Eu acho que o mapa mudou, né, o mapa não era assim Tá, e a gente está com os, eu estou com os dois inscritos aqui, eu estou com o Cria e o, peraí, cadê, cadê, cadê Cadê, o Sigma, aqui, e o Nika, e o Nika, estamos com três inscritos aqui Beleza, mano, a skin desse cara, o cara é um Homem-Aranha com uma roupa, tipo, acuíris, beleza A gente vai aqui, beleza, vai, 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 bora, 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 bora Todo mundo foi junto, aí sim, mano E eu já tenho o meu bastão aqui, ó, sem entrar na minha frente, vai tomar um bastanzada na cara, mano Nossa, mano Se você gostou do vídeo, deixa o like e se inscreva aí, mano, e vambora, né, cara Ai, também esqueci do Desk, estamos com o Desk Eu só não tenho ele de ADD, por isso mesmo Mas ele é um inscrito meu aí também Ele é do meu servidor de escódio, servidor de queijo Bora, bora, bora Beleza A foto até mudou, né Essa viagem de campamento tem sido um desastre Cê é louco, mano É agora Beleza Estamos perdidos O carro quebrou Putz, ai, ai Rapaziada Chegamos aqui, mano A gente tá perdido, cara O carro quebrou e a gente tá perdido, mano Vamos lá, vamos ver como aconteceu, mano Tem que saber Eu preciso proteger essas criancinhas aqui Nossa, mano, mas aí Mas aí das pessoas aqui, a criancinha Tá de brincadeira Beleza Tá bom Espero que eu lembre como joga, né Precisamos de abrigo Precisamos de abrigo Talvez haja algum Por perto Não sei, hein, mano Não sei Estamos perdidos na floresta agora Estamos, tipo, ferrados O carro quebrou Talvez minha vida tá como aqui, mano Tá, tipo, osso Nossa, mano A gente só se ferra no jogo, hein Precisamos de abrigo Talvez haja algum lugar Por perto Segue pra cá Ah, mano O tamanho Do meu tamanho, mano Mano O que que é isso? O terror O que que ia atrás? Espera Granizo Temos de abrigo Temos de nos abrigar Nossa, gente Vai ter que se abrigar logo, mano Chuva de granizo Putz, gria Já morreram? Ó, tá de brincadeira comigo, hein Como assim, mano? Que lugar é esse? Perigoso pra caraca Ah, tá caindo granizo Espera Granizo? Temos que nos abrigar Vambora, vambora Nossa, quase que pegou em mim O cara caiu um aio aqui, mano O cara já foi derrotado, mano Caiu um raio na cabeça dele Isso, mano Beleza, beleza Acho que a gente achou um abrigo, hein A gente achou um legal Opa, o que é isso? Já tem uma arma melhor Ah, essa aqui é a arma Beleza O que que é isso? Ah, a renalização da energia Beleza Aqui tem essas gavetas Nossa, já deve ter pegado tudo Opa, cookie? Opa, eu tenho cookie O cara é o cookie? Tô com fome, mano Tô morrendo de fome, fi Cê é louco Vamos abrir essas gavetas Ó, outro cookie Aê Será que as pessoas vão roubar de mim? Eita, Maria Eita, Maria Esse me ferra, mano Esse me ferra, cara O que que vai acontecer aqui? Base de vilhões secreta Meu Deus do céu Putz, gria Beleza Mano, o que que é isso? Tá bom Tá bom Putz, Guilherme Esse me ferra, mano Ixi Break you in Tchoo Aí sim, mano Segundo capítulo E agora que começa A doideira, né Os caras já tão falando no chat aqui Vamos treinar Me ender Fico bombado Como cês viram, mano Break em dois, velho Mano Só Sei que eu vou ficar treinando aqui, mano Que eu quero ficar Quero ficar muito forte, cara Estamos na... Beleza, beleza Estamos na malvada base secreta Acabamos de fazer um arrombamento Putz, Guilherme Esse me ferra Explorei a base Traine na... Traine na academia Bandidos por dinheiro Beleza, vou... Mano, vou pra academia, cara Quero ficar bombadão, mano Beleza, bora, 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 bora Bora, mano Bora Bora ficar bombadão Parecendo o... O super... O super xandão, mano Bora, bora Ah, sala central Cadê? Cadê ele? Cadê o... Tio... Tiet Mano Meu Deus Olha o cara caindo ali, mano Cadê? Cadê o bicho? Ah, tá aqui É esse o cara? Ah, tio Pet Pensi que era um player É, mas tá na... Na cara Quer derrote Três bandidos É, mas a gente precisa, né Ir na academia primeiro É verdade Então vamos pra academia aqui Tava enrolando Então, simbora, simbora Como é que é o... O jogo aqui, mano? Eu tenho que... Bater isso aqui Até encher essa barrinha aqui Beleza Então eu só vou ficar clicando aqui E é isso, mano Ai, ai, ai É que eu tô começando agora, né Ah, eu não sei como é que faz as coisas Aí, ó Nível 2 Mais força de arma Ah, então é assim Não, não preciso nem clicar Só pra ficar parado Sou burro Ah, não Preciso ficar assim Eu sou burro Peraí, mano Aê, mano Tô no nível 2 já Estamos evoluindo, mano Olha o cria Cria tá soltando até raio, fi Verão a shine Cê é louco Olha isso, mano Virei combo agora Tô com combo Nossa, aí Era só clicar rápido Cliquei bastante rápido Pelo menos Ó, o cria tá me recomendando Pra eu pegar 3 de força E 3 de velocidade A TV está passando Uma transmissão Peraí, mano Deixa eu pegar 3 de força Como ele falou Acho que Nossa Tinha que ser Aí, ó Ah, não Notícias ruins O corpo de Scary Larry Desapareceu Após sua derrota Desguindo, mano Vai acontecer droga Aqui, hein Olha aí, velho Nossa, apareceu no jornal Semana da tarde Houve arrombamento Na base de Leão Secreto Pra partir de um grupo De intrusos Estão separando 3 ondas Reforças Para os derrotar De uma vez Por todas Ixi Aliás A nossa A nossa Nova líder Aí é isso Que é o Mary É mais cruel Mas malvada E vai por fim Aos intrusos Eita, mas Essa mulher Vai acabar com nós, é Que que é isso? Mano Nossa Vai Não Tá chegando os caras Chegando Vai pra sala central Ah, não Ah, não, mano Não, mano Tô com 2 de força Só Ah, putzguira Vamos, vai, vai, vai Tô nem aí Tô nem aí Mano Então, pelo que eu tô vendo, cara A onda já tá chegando, mano Então a gente tem que correr aqui pra cá Pra sala central, mano Já tô aqui preparado já Eu tô com 3 de força, mano Deixar Putzguira Agora começou Começou os doidos Começou Mata eles, mata eles Bora, bora, bora Bora Mata eles, moda Nossa Caraca, matei Matei Nossa Muito pró Mano Isso, isso, tio Ajuda a nós, tio Não seja inútil Jogar algumas pessoas aqui, não Tá Que fica parado no meio do nada aí Hum E esse cara aqui Que tava fora do lugar aqui, mano Beleza Ah Nossa Boa O Sigma e o Nika Fez o mais dono Agora Beleza A gente tem que treinar mais Treinar mais Treinar mais Treinar mais Continuem treinando Para a onda 2 Mano Mano Vamos treinar Vamos treinar bom agora Porque agora eu já sei como treina É Ah E tem esteira também Hum Umas portas abriram Um andando de baixo Vem 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 Vamo Levamos Completei a missão já Foi isso Beleza Primeira onda Já foi Mano Foi até que bem fácil Mano Eu acho que tinha muita gente Beleza Nika Nika Que foi eu E o Sigma Que deu mais dano Sigma é meu amigo Mano Eu dei mais dano Já tá ótimo Onda 1 barra 3 Completo Então tem mais duas ondas Rapaziada Continue treinando Para a onda 2 As portas Vão andar de baixo Abrirão Vamo lá Né rapaziada Pera aí Nossa Nossa é isso Pega 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 Da de puça Aí Consegui Beleza Consegui Pronto Nível 3 Agora já tô mais bombado Bem Agora eu vou Eu vou na esteira aqui Ah não Bem na hora que eu vou Aparece isso aqui Novo vento Tempo melhorado E gelo lá fora Menos o granizo de gelo Beleza O tempo tá melhor agora Agora a gente pode É Ir pra fora Né O que eu penso Nessa barra verde O que que é isso Beleza né E aí Beleza Bora 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 Ah Precisa andar Precisa andar Seu jegue Precisa andar Seu jegue Vai vai Anda Anda E é isso Bora 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 Caraca Até que é rápido isso aqui Ah não Não é rápido muito não Vai demorar um pouco Aqui pra eu Chegar no nível 3 Vai demorar Putz Siqueira Pera aí Aí o pessoal Me ouve um Um intruso ali Mano Mano Que que é aquilo Tá bom Não vou ali não Tem um intruso ali Do caramba Ali tá Sei lá O que tá acontecendo Bugou Aqui Aqui ó Combo 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 Isso Isso Aê Pronto Tô Tô no nível 2 Já Não dando igual Um doido Ah não vou treinar Não Quer saber Eu vou Vou pegar mais velocidade Eu acho que isso ajuda Eu acho que isso ajuda Porque eu acho que vai ter Alguma parte que você vai ter que correr Eu espero Espero que não tô fazendo tudo isso à toa E o cria tá me recomendando uma coisa inútil Tudo bem Vai Acho que ele já jogou isso aqui É Ele já jogou Ele já Ele já sabe dos esquemas aí Ou não Opa Mudou o combo aqui Bora Ah não A onda 3 tá chegando Chegando Vá para a sala central Putsguera Agora Agora é a onda 2 né Que é Que é mais equipada Deve ser mais equipada E mais forte né Os caras Aliás Eu nem explorei aqui né É verdade Depois eu exploro aqui Fui bom Fiquei lá treinando à toa Nem Nem avancei em nível Beleza Bora Bora mano Vixe maria Os caras vão chegar Como né Aê 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 Nossa Nossa Vai 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 Falei Sabia Os caras é mais equipado Os caras devem dar mais dano Vai Acaba com eles Acaba com a raça deles Vai Vai Cadê eles Cadê eles Vai Acaba com esse Isso Será que tem mais Será que é só isso Não sei Cadê Acabou Acabou Beleza Onda 3 acabou Onde o 3 acabou Não vai ficar Por que o cara Como que não cozinha Aqui ó Sumiu? Aê Matamos Matando todo mundo Isso Falei Falei que ia ter mais Ou não Ou já acabou Não Acho que É Acho que já acabou Já Nossa Já acabou Que da hora Aê Ó É Jonathan e Cria fez uns mais dano Aê mano Apareci no telão Pelo menos Beleza Ó mano E eu ainda não Aê Conseguiu Ó Consegui dinheiro 10 bandidos Continuem treinando Para onda 3 Eu vou ver isso aqui Peraí Só deixa eu Treinar um pouco Mais Aí eu vejo Essa loja Mano Que isso Experimento No 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 Medo Use de energia Puts A energia acabou Tá de brincadeira Ah não Mano Não vou treinar agora Ah Pra que achar luz Eu treino sem luz mesmo Sai fora Eu não vou achar nada Tchau 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 Não vou Tô nem aí Sai texto Sai Vou treinar mais Mano Oxi Não tem que se preocupar Com isso Pronto É só treinar mais Ó Essas duas pessoas aqui Pelo menos não usaram A sua burrice Né Os neurônios É só treinar mais Cara Tô nem aí Pra luz Aí ó Encantaram a luz Fizeram Tipo Ah Legal Cacá Ah lá Os caras Né Se achando Né Poderojo Né Nem sabe Que já já Vou ficar bombadão Mais forte que eles Fica aí Perdendo seu tempo aí Mano Que vocês vão ver Ó Fica me batendo aí Tentando me bater Que eu Que já já Eu chego aí Todo bombado Mano Vocês estão ferrados Ah não Mano O da 3 Tá chegando Cara Nem cheguei No nível 4 Ainda Não 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 Mano Ah não Cara Pelo amor de Deus Não Não vou Não vou passar a cintra não Vou pegar nível 4 Antes disso Não Não vou não Eu quero Mano Tô quase Tô quase Pelo amor de Deus Para Para Ah não Vou ter que sair Vou ter que sair Vou ter que sair Do bagulho Não Pera aí Pera aí Não Não Mano Não Cara Quero ficar bombadão Ah não Errei o combo Eu sou burro Sou burro Meu Deus O cara ficou Mano 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 Por que eu fiz isso Mano Por que eu fiz isso Por que que eu fiz isso Mano Por que que eu fiz isso Mano Por que eu fiz isso Só foi Mano Mano Ah não Ah não Por que eu fiz isso Cara Eu vou morrer Mano Mano O cara morreu Por causa que ficou aqui Cara Ah mano Vou ter que treinar O que que eu faço agora Vou ter que comer É Perdeu energia Vou comer Pera aí Vou comer cookie Mano Por que que eu fui ficar aqui Eu sou um noob Cara Eu sou muito noob Vai Vem Pode vir Pode vir Vem Vem Pode vir Vem Tem um boss Mano Conclui a missão GG Sofrer Eu não obedecer O crime Ah ali Ele dá mais energia É É É só isso Só deu muito pouco de energia Tô quase morrendo Tô quase morrendo Meu Deus do céu Por que que eu fui ficar aqui Cara Eu sou burro Mano Nossa Pera aí É o boss É o boss Ah não Mentira Que eu perdi isso Mentira Mentira Não E eu ganhei o emblema De ter feito Nada Eu não acredito nisso Tô muito pistola Pera aí Pera aí Pera aí Não Tô muito pistola Agora pode me bater Eu sou muito noob Eu sou muito noob Mano Mano Tudo bem Eu pelo menos tô no nível 4 Mano Preciso pegar comida O cofre está aberto Vamos entrar Mano Preciso pegar comida Urgentemente Eu preciso Eu tô quase morrendo Aqui isso Cadê Cadê Mano Será que tem comida aqui Por favor Por favor Tenha Se não Eu tô ferrado Os caras vão me bater Nossa Aí tu me ferra Olha quem chegou Olha quem chegou Essa mulher aí Mano Nossa Mano Imagina se eu Ficasse linda Ainda lá Pelo menos Eu tô com nível 4 Agora que vai ser o boss Realmente O boss Eu acho que é o Boss Central O boss principal Mas agora está na hora De verem aquilo Que eu tenho estado A trabalhar aqui embaixo Putzinha Mano O que vai ter Nisso aqui O nada Mas agora Não deu tempo de ler Mano O que vai ter aqui Pelo menos Eu tô um pouco mais forte Tô forte Que algumas pessoas Aqui eu tô Pior que eu tô sem Comida E eu tô com Pouca energia Nossa Beleza Beleza Bora Bora Cadê Cadê Olha o que temos aqui Mano Olha o que temos aqui Esses itens aqui Nossa Temos Peraí Será que dá pra pegar Pegar Não Só dá pra ver As informações Interessante A máscara de Scarberry Onde está Scarberry Scarberry é esse cara Que desapareceu Do que eu entendi Beleza Energia O que temos aqui Eita Maria Nossa Do nada Tem um terremoto aqui Atravessa a ponte Atravessa a ponte Bora atravessar Bora atravessar Mano Olha Né que era o boss Principal Mano Aquele lá Era só um mini boss Mano Mano Se essa ponte Do nada Desabar A gente cair nessa Lava podre Aqui Esse rio de lava De fogo Aqui Mano Tenho certeza Que vai desabar Olha os caras ali Tudo fortão Tudo Né Nossa O cara caiu Putz Ah Finalmente Encontramos Nós Você Arrumbaram Minha base E causaram-me Muitos problemas Eita Essa mulher Tá pistola Com nós Quer saber O que aconteceu Scarberry Ele era fraco E nós Melhoramos Nós melhoramos Treinaram bastante bem Suficiente para me derrotar Provavelmente não Ah Vai o caramba Eu sou Com maior nível 4 Aqui Literalmente Não tem comida Vocês são estúpidos Muito boa No entanto A minha é melhor Vai ficar me zoando Vai ficar me zoando Eu tenho o símbolo da angola Aqui na minha roupa Hein Caramba E não tem a madura Quem disse que aqui é a minecraft Caramba Nada mal O nosso grupo O meu é maior E mais legal Não 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 é mais legal Mas gente boa A gente tem Três inscritos Aqui A gente tem inscritos Aqui Nossos inscritos Do 16 player Vai Vem Seus vagabundos Vai Morre tudo Morre tudo Ficou rindo de mim Vai rir na casa do chapéu Agora vem Cadê Cadê essa mulher chata Do caramba Fujam mais longe Possível Do tubo de lava Vamos começar Com uma ronda De aquecimento Putinha Ah não 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 Nossa Caraca Nossa Mano Ela joga lava No Nossa É que ia desabar Isso aqui Vai desabar Isso aqui Já já Tudo Vai ir tudo Simbora Mano Mano Ah não Ela apareceu Ficou com pouca vida Mano Dá a primeira Tapanela Pou Então Acho que não tem como Não preciso de vida Mano Alguém me dá vida Aqui Médica Aqui Aqui Por favor Por favor Mano Preciso de vida Sai Sai Vamos dançar Eu não quero dançar aqui Não mano Aqui Não estou no just dance Vou começar de avagar Ah não Vai caramba Para Ah não Olha isso Que isso Meu Deus Ela está girando igual doida Nossa Virou Bicho pirueta Meu Deus Não Não Sai Sai Não Não vai Você não vai Você não vai Meu Deus do céu Ela está indo na direção de todo mundo Nossa Ela está doida Ela está doida Tá doida Isso Isso Está dando Ah não 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 Você viu mano Ela ia me dar uma pancada Puts Agora tem espinho Tu está de brincadeira com a minha cara Não 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 Sai Sai Isso Bate 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 Isso Perdeu uma vida já Perdeu uma vida Nossa Beleza Beleza Bora Bora Puts Puts Vou encher de lava Aqui Tá Bom aquecimento Vou te der Mas Ah não 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 Para Mano Ah não 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 Para Para Ufa Nossa Mano Que doideira Que doideira Mano O cara se jogou ali O cara tipo Ah mano Tchau mano Tchau Chega Ah não 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 Meu Deus do céu Eu não vi Eu não vi Caraca Quase que eu morro Nossa mano Não 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 Para Para Mano Para Aqui Nossa Quase 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 Por isso Precisava de velocidade E aí Tá o Tá o sentido Precisava de velocidade Pra fugir dessa lava Sabia que ia ter um negócio Ah não mano Espauna bem no meu lado Sai daqui Sai fora Sai fora Vaza Vaza Ah não Sai de novo Não Um pouco mais rápido Não Não Sai Sai Para Nossa Por isso Que eu pensei de velocidade Mano É pra isso Esse cara não toma dano não Beleza Eu acho que acabou Ou não Acabou Beleza Agora é ela Nossa Vamos dançar De novo Mano Que isso Tá criando umas flores aqui Não Sai 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 Vaza Nossa Ela foi no meu lado Vaza Vaza Não Espinho Não Para 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 com isso Sai Vaza Ah não Pelo amor de Deus Não é impossível que eu tô com medo Não Não é possível que eu tô nervoso com um negócio desse Com um boss besta disso Não mano Aí Só foi falar Ah espinho caramba Ah Meu Deus do céu Para Para Vaza Meu Deus do céu Ela tá focando 16 Ela tá focando 16 Ela tá focando 16 Para Sai Vaza Isso Bate nela Bate nela Bate nela Isso Nica Boa Nica Nossa Boa Mano Fracos Fracos do caramba Não leva Não vão sobreviver a esta Ah não mano Agora se me ferra mesmo Isso velho Beleza Tô desviando por enquanto Parece que ela nunca cansa Não velho Que isso eu tô me dando Eu tô com muita pouca energia Eu tô com muita pouca energia Ufa aqui Fica aqui Fica aqui Fica aqui Aí já achei Já sei Já sei Aqui Aqui Isso Já sei Aí a gente dá uma volta Outra volta Aqui Mano Que negócio doido Meu Deus Ela vai parar quantos Aqui Para de brincar com minha cara Tem mais Voltou Nossa Agora que ela vai ficar doida Agora ela vai ficar doida Putz Olha o tanto de coisa aqui Meu Deus Ela vai começar A fazer doideira agora Meu Deus Olha o tanto de bicho por dentro Meu Deus Ela ficou doida Não Sai 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 Não Não Vaza Ai meu Deus Do céu Nasceu umas coisas em mim Nasceu uns espinhos em cima de mim Quase Quase Não Sai Sai Nossa Meu Deus Não Nika Ah não Mano Nika morreu Não Nika Mano Sinto muito Nika Mano Vou matar essa mulher agora Por você Nika Por você Nika Não Não Respawn Respawn Ah não Mano Que droga Cara Bem Mas essa vagabunda Vai vindo No próximo vídeo Eu vou acabar com ela Ou nos próximos Nos próximos Ou no próximo do próximo Ah não Cara Quase Bem Foi quase Foi quase Foi quase Espero ter gostado do vídeo O vídeo tá longo? Sim Mas é um jogo de história É um jogo gigante Eu gostei bastante Mas Na próxima Venço Mano Na próxima Venço Eu só morri Por causa que Que Né Ela Ela tava usando o hack lá Ela usou o hack Eu não consegui vencer Mas é isso É isso O vídeo Espero ter gostado E a gente vai conseguir Nas próximas Nas próximas tentativas Eu vou conseguir vencer Dessa Desse Desse boss aí Deve ser Bem fácil De ganhar D Sim Mas Cara É a primeira vez Jogando E a gente já Avançou bastante Até conseguiu Esse emblema aqui Que é esse aqui E bem Espero ter gostado Falou mano Espero ter gostado Falou Se inscreve aí Deixa o like Não esquece